Nós vamos ter uma conversa muito importante hoje aqui, estou esperando um convidado que eu quero muito que vocês conheçam, vou dar um tempo para vocês chegarem, já entrou. Aê, e aí? E aí, Freixo, beleza? Você tá beleza? Como é que você tá? Eu tô tranquilo. Você tá fazendo uma live atrás da outra, né? Tô gostando de ver. É, tô fazendo várias aí, trocando ideia aí para explicar o que é o movimento dos entregadores fascistas, não deixar o pessoal se confundir aí com a greve, né? E trocar o barco. Deixa eu explicar aqui, ó. Tá chegando gente aí. Ó, gente, esse aqui é o Galo. O Galo é uma liderança nacional importantíssima, que eu tenho a maior honra de estar aqui com ele. E o Galo, junto com uma galera muito boa, eles são entregadores. Quem de vocês aí hoje à noite pensou em pedir uma comida, né? E o entregador bate aí na porta de vocês, às vezes nem olha, né? Às vezes pega, não dá nem boa noite, não dá nem bom dia, às vezes dá um trocado, mas às vezes nem percebe. Tem uma vida ali, né? Entregando, trabalhando, ralando. E esse novo operário, né? Dos dias de hoje, esse novo trabalhador, tem muito o que dizer. Tem uma história inteira aí de uma periferia, de uma juventude. E o Galo é um entregador, uma liderança que surgiu ali numa fala extraordinária do ar do Batata, agora em março, que tá puxando um movimento importantíssimo. Vamos lá, Galo. Fala de você, desse movimento. Vamos abrir aí pra que as pessoas possam... Todo mundo que tá em casa e que tá pedindo coisa e que sabe que existem os entregadores, quem são esses trabalhadores, né? Quem são esses entregadores que estão pelo Brasil afora aí, trabalhando e chegando na casa da gente? Galo, obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns pela tua luta, parabéns pela tua vida. A gente tem muito coisa pra falar aqui, mas hoje é você que fala. Valeu. Valeu, Freixo. Obrigado. Não, eu que agradeço, mano. Eu que agradeço. Esse espaço é importante pra gente poder articular as coisas. Você tem uma coisa que eu acredito, é que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, elas têm que se unir pra empoderar o trabalhador. Queria mandar um oi pro pessoal que tá mandando um salve aí, que eu já vi, ó. O Rafa MT é um dos caras que tá organizando a greve lá no Rio de Janeiro, né? Ele que tá organizando a greve aí. Ele deu um salve aí, falou que dia primeiro tem greve, é isso aí, dia primeiro tem greve. A Clarice Stavula, que é a assessora que ajuda a gente a manjar da parte política, né? Da coisa aqui, também deu um salve. É, o Guimel, que é o diretor do Pande Livre aí, deu um salve também. Então, só dá um salve pessoal, né? O pessoal tá dando um salve, nós temos que retribuir o salve, né? Os entregadores antifascistas, os entregadores antifascistas é um movimento de empoderamento do poderador, do trabalhador. É um movimento que busca empoderar o trabalhador. Como que é empoderar o trabalhador? Mostrando pro trabalhador que política é uma ferramenta de transformação, que a gente não tem que cair nessa história do patrão. O patrão tentou acabar com a política pra ele se vender como solução no futuro, né? Então, o que que o patrão fez? Lá em 2010, o patrão teve um plano de sabotar a política institucional, no caso, né? Pra no futuro ele se vender como solução. Dez anos depois, 2020, chegar uns caras empresários, bonito, bacana, falar assim, ó, esses políticos acabaram com o Brasil e olha o que que eu fiz com a minha empresa. Eu posso fazer isso pelo Brasil também, certo? Então, nesse processo que os caras fizeram de sabotar a política, eles deixaram o pessoal apolítico, a população apolítica. Então, o pessoal tá com raiva, né? Tem aquele pessoal que fala assim, a esquerda acabou com o Brasil e não sei o que e tal, tal, tal. Esse é o problema. Ou é culpa do PT, é culpa do pessoal, é culpa do PCTO, esses comunistas, vai pra Cuba, né? Então, o que que aconteceu? Esse processo dos ricos fez isso com a população. E aí a população tá com raiva de política, mano. Só que o rico fica falando pra nós que política é uma coisa ruim, só que o rico não para de utilizar a ferramenta política. O rico usa e abusa da ferramenta política. Então, qual que é as ideias dos entregadores antifascistas? Fala assim, ó, mano, todo mundo pode fazer política, irmão. Jesus Cristo era um político, Mahatma Gandhi era um político, Steve Biko era um político, Martin Luther King era um político, Malcolm X era um político, um político de rua. A proposta dos entregadores antifascistas é mostrar pro mundo política de rua. A política de rua, eu acredito que essa política aqui, que é a política do punho cerrado, é ela que diz o que quer e a caneta escreve um projeto. No sentido, no rumo do que o punho cerrado diz o que quer. Então, a gente vai pra rua dizer o que a gente quer e a caneta escreve um projeto pra gente. Porque fica difícil também pro político entender o que o trabalhador quer. E às vezes o cara fica trancado no apartamento, câmera, trancado no apartamento, câmera. E ele não sabe a vida mesmo do trabalhador. E aí nós tem que ir lá e falar assim, ó, é isso que nós quer. Então, acredito que todas as políticas têm que se unir. Não é isso, tudo. Não é o rico que vai chegar a nós e dizer o que nós tem que fazer ou o que nós fazer. É nós que tem que saber o que nós vai fazer. Então, os entregadores antifascistas é esse movimento, mano. Movimento de empoderamento. Rapaziada, vamos... Rapaziada não, né? Que essas coisas machistas não dá. Eu aprendi que você coloca o X no final dos entregadores, aí tá todo mundo, certo? Então, qual que é a fita? Vamos se apoderar dessa ferramenta política. Vamos utilizá-la. Sabe o que nós temos que fazer? Descobrir qual peça que nós é, que tabuleiro que nós é, que tabuleiro que nós tá e qual estratégia que nós temos que trazar pra atingir o objetivo. O objetivo dos entregadores de fascista é garantir café da manhã, o bolso e janta, certo? Fazer com que os aplicativos garanta isso. E no futuro a gente conseguir fazer os aplicativos garantir o vínculo, reconhecer o vínculo empregatício. Vamos lá, Galo. Assim, eu tenho total acordo com você, tenho uma admiração muito grande. Hoje eu falei muito de você com o Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz é da hora, mano. O Sérgio Vaz gosta do Sérgio Vaz, mano. O Perifa. E eu sei que foi um lugar importante na sua vida. Mas a gente fala sobre isso. A gente fala sobre isso lá. Eu vou falar com o Sérgio Vaz aqui. Você tá convidado pra assistir dia 8. Da hora. Você tá um baita poeta brasileiro, amigo de longa data. A gente já fez muita coisa junto. E ele falou de muito carinho com você. Eu falei, ó, esse moleque é bom, esse moleque já passou lá pela Coperifa. E ele tá assistindo a gente aqui. Abraço, Sérginho, querido. Abraço, Sérgio Vaz. O poeta preferido. Quem levou eu aí na Coperifa aí pra me aprender as coisas foi o Dugueto Chabaz, certo? O Sérgio Vaz sabe bem. O Jário Periafcania, o Dugueto Chabaz, o pessoal da hora aí. O pessoal do Coperifa com o maior carinho pelo Coperifa. Aprendi muito no Coperifa. O Coperifa é minha escola também. Exatamente. Estão dizendo que o som tá baixo. Deixa eu botar aqui o... Peraí, Galo, um minuto. Me diz uma coisa, enquanto eu boto o fone aqui. Fala aí. Peraí. Enquanto eu boto o fone, vê se melhora o som aí, rapaziada. Melhorou, melhorou 100%. Melhorou, né? É, porque eu tava carregando aqui, mas vai dar. Vamos lá. Diz uma coisa, Galo. É... Tem gente me perguntando assim, ah, o porquê que... Eu desativei os comentários sem querer. Não. Porquê que tem greve? Qual é a proposta? O que vocês querem? Você já começou. A gente quer café da manhã, almoço e janta, dependendo da quantidade de tempo que o cara trabalhar, né? O que que esse movimento dos entregadores... tá pedindo? Quando é essa greve? Como é que você tá organizando isso? Vamos lá. Fala da greve, porquê da greve e quais são as propostas? Como é que é a condição de trabalho? Como é que é o dia de trabalho? O que que vocês estão propondo? E eu quero dizer, já que eu defendo a greve de vocês, mas vamos lá. Pra quem não tem familiaridade, pra quem tá aqui, tem quase 500 pessoas assistindo a gente, vai aumentar. Essa greve tá pedindo o quê? Vamos lá. Ó, primeiro eu tenho que explicar uma coisa muito bem explicada pras pessoas sobre a greve. A greve e os entregadores antifascistas são duas coisas diferentes. A greve não tem nada a ver com os entregadores antifascistas. A greve, ela surge de uma revolta coletiva, certo? Eles são apartidários, eles não são de esquerda, não são de direita, eles não têm um posicionamento político. Eles simplesmente têm uma pauta. Qual que é a pauta? Taxas maiores, aumento da taxa mínima, fim dos bloqueios injustos, auxílio dos aplicativos pra com os trabalhadores que se contaminarem com Covid-19 ou se acidentarem, certo? Os entregadores antifascistas têm um posicionamento político. Nós é assumidamente um movimento à esquerda da coisa, certo? Os caras ficam querendo fazer eu me enrascar e falam assim, ô Galo, o que que é esquerda e o que que é direita? Achando que eu não vou saber responder. Eu falo assim, ó mano, esquerda é a parte que defende o trabalhador, direita é a parte que defende o patrão. Você escolhe aí, você escolhe aí, o que que é? Você é trabalhador ou você é patrão? Se você for tratão, você vai pra direita. Se você for trabalhador, você vem pra esquerda. Eu falo assim, só que... Pra resumir, pra resumir é isso mesmo. É, só pra mostrar assim, ó, a greve não tem nada a ver com os entregadores antifascistas. A greve é muito mais importante do que os entregadores antifascistas, certo? Muito, mas muito mais importante que os entregadores antifascistas. Nesse momento, nós entregadores antifascistas entendemos que a greve é importante, então o que que a gente faz? A gente tira o corpo. Se esse nome aqui, ó, antifascista assusta o pessoal, não tem problema, pessoal. Eu acredito que não tem o que mais une as pessoas, Freixo, do que o sofrimento. Se a gente tem um sofrimento em comum, a gente vai se unir. Então, não é porque o meu companheiro voltou no Bolsonaro, não é porque o outro pensa mais assim, o outro pensa assim, que nós vai deixar de se unir, nós é tudo irmão, mano. Nós tá tudo pagando o mesmo veneno. Então, nós pode pensar diferente e mesmo assim lutar pelos mesmos objetivos. A greve tem uns objetivos, uma pauta que os entregadores antifascistas concordam e nós apoiamos, mas nós não somos os puxadores da greve e nós não somos os porta-vozes da greve. Isso tem que ficar muito claro pro pessoal. Muito bom. Agora, essa greve pede coisa muito concreta, né? Então, vocês que trabalham como entregadores hoje. Primeiro ponto que eu queria, que tem um negócio que me irrita pra cacete, que é um discurso de classe média de falar que vocês são empreendedores. Esse nome é bonito, né? Eu sempre, eu acho assim, eu conheço uma galera, eu venho da periferia, tá, Galo? Eu vivi até os 40 anos na periferia da cidade de Niterói, no lugar chamado Fonseca. Comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel na rua, com 18 fui contínuo. Então, eu entendo muito tudo que você tá dizendo. Até os 40 eu morei na periferia. Agora, tem uma coisa importante que eu quero dizer o seguinte, eu conheci empreendedor. Pô, no complexo do Alemão, depois eu vou te levar lá, né? Porque você tem que conhecer a rapaziada de lá. O Raul Santiago, o Renê, uma galera maravilhosa que vai gostar de conhecer. Tem uns caras, tem um cara lá maravilhoso que ele faz cerveja no complexo do Alemão, montou um negócio. Esse cara é um empreendedor? É. E é maneiro? É. Tem uma dona lá que faz uma pizza, vende pra todo mundo. É empreendedor? É maneiro. Precisa de ajuda, precisa de microcrédito, precisa... Isso é uma coisa que é legal, é bacana e a gente tem que ajudar. A outra é o cara que não tem opção, é o cara que não tem nada. E o cara tá ali numa bicicleta, entregando, pedalando 40 quilômetros, não tem banheiro, não tem comida, não tem nenhuma garantia. Se sofrer acidente, morre de fome. Isso não é empreendedor, porra. Aí eu queria que você, primeiro, que você falasse sobre isso. O que que é essa história de dizer que vocês são empreendedores, vocês trabalham pra vocês mesmo? Isso cola ou não? Queria te ouvir falando sobre isso. Então, Freixo, o que que é assim, ó? Se eu quiser fazer, se eu quiser dar um murro na sua cara, eu vou falar assim, ô Freixo, vem aqui na minha casa, que eu vou te dar uma cervejinha gelada. Quer tomar uma cervejinha gelada, ô Freixo? Cola aqui na minha casa. Aí quando você chegar, eu te dou um murro na sua cara. Eu tenho que contar uma mentira pra me fazer um mal pra você. Não dá pra mim falar assim, Freixo, vem aqui que eu vou te dar um murro. Você não vai vir. Qual que foi a mentira? Qual que foi a mentira que os aplicativos contaram pros entregadores pra fazer mal pra eles? Ó, vocês são empreendedores. Porque nós que é pobre, nós não quer ser pobre, nós quer deixar de ser pobre, mano. Isso é uma coisa íntima nossa, certo? E aí o cara chega no ouvido da gente e fala assim, Ei, você aí, você não é trabalhador não, mano. Você é quase igual nós. Você é empreendedor, cara. Certo? E aí o que que acontece? A gente se desune. Em vez de a gente estar lutando pelos nossos direitos, a gente fica tudo bagunçado, não consegue se unir. Porque fica nessa ideia de empreendedorismo. Eu quando fui abordar vários companheiros, depois que aconteceu a primeira viralização lá pelo The Intercept lá em março, eu chegava nos companheiros e falava assim, porque eu tinha uma visão, Freixo, ó, que eu comecei a trabalhar como motobom em 2012. E de carteira assinada, certo? E era outra coisa. Quando foi em 2019 que eu já tinha perdido emprego, que eu já tinha filho, que eu tava desesperado, que eu fui atrás de tirar uma moto pra trabalhar e eu fui atrás, eu achava que eu era um motoboy ainda. Porque assim, ó, nós tá tentando sobreviver e o mundo ao nosso redor muda, nós não percebemos. O mundo mudou, nós não percebemos. Então eu fui atrás dos companheiros motoboys e falava assim, ô companheiro, eu tô numa luta aí e tal. Os caras falavam, velho, Galo, nós sabemos quem é você e tal. Falou, ô, da hora, irmão. Então, vocês já conhecem a luta? Aí os caras falavam assim, ô Galo, o aplicativo tá ruim pra você? Eu falava assim, tá, irmão. Os caras falavam, então desliga e vai pra Cuba. Aí eu falavam assim, sério, truta, você tá mandando pra Cuba, irmão. Porque assim, ó, se eu encontro um playboy e o playboy mandei eu pra Cuba, eu juro que eu peço a passagem, vou, boto e mostro pra ele. Agora, o cara que é peão igual eu, mandar eu pra Cuba, mano, isso corta a minha carne, irmão. O cara que tá em cima da moto igual eu, sofrendo igual eu, mandar eu pra Cuba, corta a minha carne. E aí eu escutei isso de um, de dois, de três, de dez, os caras falando assim, ô Galo, você tá tirando nós de passar fome, tá pedindo comida, nós não quer, nós não quer comida, nós quer ganhar melhor pra nós comprar a nossa própria comida. Eu falei, vixe, os caras tá achando que é empreendedor mesmo, irmão. Aí eu sentei na praça e falei assim, preciso refletir. Qual a conclusão que eu cheguei? Mano, o mundo mudou e eu não percebi, eu preciso me adaptar, eu já não sou mais um motoboy. Agora eu sou um entregador, eu era motoboy em dois mil e doze, agora eu sou um entregador. Eu falei, ah, mano, quer saber, mano? Quem sofre mais vai entender mais essas minhas ideias. E aí eu fui atrás de abordar, parei de abordar o pessoal da moto e fui abordar o pessoal da bicicleta, entendeu? Logicamente que não é todo mundo da moto que pensa assim, tem vários mano de motoboy, eu sou motoboy. Tem vários mano que é motoboy que não pensa assim. Mas tem um... É porque assim, ó, você tá ligado, Freixo, o cara é trabalhador, ele compra uma moto, duas motos, três motos, os caras roubam a moto do cara, o cara fica doido, mano. O cara tem família pra criar. Aquela última única fonte de sofrimento. Aí chega o Bolsonaro e oferece arma, oferece suas coisas, os caras acreditou, mano. Os caras acreditou e eu entendo os caras, eu juro que eu entendo, pai. Eu juro que eu entendo meus companheiros, mano. Ô, é foda, mano, se eu comprar uma moto, os caras roubarem a moto de você, truta. Exatamente. Isso é foda, isso dói na alma, mano. O Bolsonaro vai no medo e na raiva. No medo e na raiva. É isso. Isso não resolve porra nenhuma. Porra nenhuma, eu também penso assim, não resolve nada. O que resolve é o cara falar de inteligência policial e outra. Violência é uma coisa cultural, mano, vai resolver com cultura. Quanto mais cultura tiver o país, menos violento o país vai ser, certo? E outra, é inteligência policial. Você prefere que o policial... Tem que falar assim, ó, você prefere que o policial mata o bandido que roubou sua moto ou recupera sua moto? Se você coloca a polícia que repreende, ele vai matar o bandido. Se você coloca uma polícia inteligente na rua, ele vai encontrar a sua moto. Então, o cara fica mexendo com medo da população através da mídia, porque eles que controlam, mano. E eu não acho que o problema tá nem na política, mano. O problema tá nos ricos. Porque se não tivesse rico pra comprar política, eu não tinha corrupção, certo? Se não tivesse rico pra comprar política, eu não tinha corrupção. Então, o problema tá nos ricos. É nisso que eu acho, certo? E eu não tenho um problema, eu não sou um cara contra o rico, eu sou contra o egoísta, certo? Eu sou contra o egoísta. Eu sou contra a desigualdade. Então, o que gera a desigualdade? O egoísmo. O egoísmo. Pra mim, os companheiros de bicicleta entenderam melhor essa minha visão de lutar pelos direitos. Porque o Freixo, calcula comigo, quantas pessoas morreu pelos nossos direitos, irmão? Quantas pessoas sofreu pelos nossos direitos pra nós rasgar a carteira de trabalho agora? Você é louco, irmão? Você é louco? Então, o cara que lutou pelas férias não tá valendo nada. O cara que foi perseguido pra conquistar férias pra nós não tá valendo nada. O cara que foi perseguido... Salário mínimo. O cara que foi perseguido pelo décimo terceiro. Todos esses caras não valem nada, nós vamos jogar esses caras no lixo. Não, meus parceiros. Não. Isso não caiu do céu, não, hein? Isso não caiu do céu, não. Entendeu? E não foi o patrão que deu. Foi nós que conquistou, mano. Agora o patrão que quer pegar o bagulho e falar assim, é, rasgue essa carteira de trabalho aí que não tá valendo nada. Sai daí, fruta. Quem sabe o que tem que fazer aqui é nós. Entendeu? Quem sabe o que tem que fazer aqui é nós. Essa é a fita, entendeu? Quando é a greve, Galo? Dia 1º de julho, quarta-feira. Dia 1º. Quem não é entregador, o que pode fazer pra ajudar? Quem não é entregador pode ajudar não utilizando os aplicativos nesse dia, certo? Pega lá, faz uma comida com a sua família, curte o dia, ajuda a nós. Por quê? Porque vocês têm que entender... Divulga, né? E divulga, Lula. E divulga, e divulga. E o que vocês têm que entender? Vocês não tá ajudando nós, você tá ajudando você mesmo. Porque a uberização vai pegar todo mundo, truta. A uberização vai chegar em você. Os caras tá no processo de rasgar a carteira de trabalho de todo mundo, de arrancar os direitos de todo mundo. A uberização vai avançar pra todo mundo. Então, nós, classe trabalhadora, nós que é trabalhador, tem o orgulho de bater no peito e falar assim, eu sou trabalhador. Eu sou força de trabalho. Nós tem que se unir, mano. Se unindo, eu não posso deixar os caras rasgar nossos bagulhos assim na nossa cara, tirar nós de burro, mano. Os caras gostam de ficar fabricando trabalhador burro. Ó, os caras amam quando nós entendendo, te falam assim, senhor, não senhor. Quando nós aparece falando, os caras me odeiam, te odeiam. Porque você tá falando, pai. Se os caras não quer ver você falando. Na época da escravidão, eles via dois escravos conversando, era chibata, porque não podia conversar. E o que esses caras tá fazendo? Tá armando uma fuga? Os caras não gostam de ver nós inteligentes, mano. Os caras gostam de ver nós burros. É, nós é empreendedor mesmo. Tamo empreendendo. Tamo nada, mano. Tamo nada. Rogalo, você sabe que tem... Eu sei que você gosta de ler e que a leitura mudou sua vida. Depois eu vou te dar. Assim que a gente conseguir, quando passar essa merda, a gente conseguir se encontrar. Vou te dar esse livro aqui de presente. Uma das coisas que eles faziam era separar mais. Pelo laço de amor, por um filho, uma filha, pela companhia. Então, separa. Eu só tô nessa merda por causa da minha filha, irmão. Vou ser sincero. Então, eu tô... Você tá falando... Eu ouvi a sua fala, enfim, eu fui atrás... E eu fico feliz e quero agradecer a todas e todos que estão ouvindo aqui a gente. Tô começando com o Galo, liderança dos entregadores. Esse negócio de liderança é meio chato, mas enfim... É, é, ó, ó. Assim, ó... É um entregador que tá falando de um movimento que é coletivo. Isso, isso. Mas eu represento... Eu represento mesmo os entregadores antifascistas, né? Os entregadores não têm... Nem o... É, ó, aqui. É, pô, até porque esses entregadores, como não são... É um mundo de precarização, de exploração de trabalho, que não pode ser uma luta só dos entregadores. Então, assim, é importante todo mundo entender que luta é essa que o Galo tá aqui falando em nome de todo mundo, junto com todo mundo que tá aí na luta. Tanto os antifascistas... E é legal essa separação. Entregadores antifascistas é um grupo. Os entregadores é um negócio muito maior. É uma categoria, é uma exploração do cacete. É isso que a gente tem 12 horas por dia. No mínimo, 12 horas por dia. Não tem banheiro. Tem coisas que são tão elementares, mas quem não passa não dá valor. Não tem banheiro, né? É época de pandemia. As empresas entregam pra vocês luva e máscara, pra vocês trabalharam com luva e máscara. Eu não peguei. Eu vou ser sincero, eu não peguei. E eu fiquei sabendo que a Rappi começou a... foi lá e pegou dois pra garantir um mês. Os caras gostam de fazer comercial na televisão. a um real. Eles fazem assim, ó. Um real estrogonofe. E não é comida ruim, não. Estrogonofe de camarão. Um real estrogonofe de camarão. Os caras não conseguem fazer isso pra nós também. Um real a comida, pelo menos, pra nós se alimentar. Certo? Porque se nós leva a marmita da nossa casa, a marmita fica girando, girando lá e o bagulho nós tem que comer frio e... Nem tem como tirar. Certo? Eu tinha um seguro da minha moto. Eu tive que arrancar o seguro da minha moto que eu não aguentei pagar. Um monte de coisa, mano. Tênis furado que nós usamos, porque não aguenta. É que agora eu não vou andar mais porque minha mãe acabou de mandar uma foto pra mim, que ela vai comprar um tênis pra mim. Ela acabou de mandar foto. É, então eu não posso falar muito. Mãe é mãe. Mãe é mãe. É, mãe é mãe. Ela deve tá assistindo. Ela deve tá assistindo aí. Eu tô dando um beijo pra ela. Te educou muito bem. Agora, tem uma coisa, por exemplo, a gente pode... A gente podia pressionar prefeitos a criar, por exemplo, oficinas e junto com os empresários que atendessem aos entregadores. Porque, porra, você quebra a tua bicicleta. Quem é que conserta? A empresa tem que pagar, cara. Beleza. Eu penso assim, ó. O Estado é do povo. Aplicativo. É uma responsabilidade dos aplicativos. Então, eu acho que a prefeitura tem que ir pra cima dos aplicativos. Porque, ó. Pensa assim, ó. O número de acidentes que esses aplicativos geram nas cidades é o Estado que paga. Não é o Estado... Não é o aplicativo que paga a fisioterapia do cara que se machucou. Esses caras têm que... Esses caras têm que... Esses caras têm que saber que eles não podem prever ser irresponsável, mano. Esses caras têm que garantir o direito do trabalhador, mano. É essa força de trabalho nossa que gera essa riqueza do cara, mano. Os caras não podem pegar a nossa riqueza que a gente produziu e simplesmente, ô, não, mano. Não é assim. É. Eu quero ver eles entregarem sem vocês. Diz uma coisa. Você tem ideia de quantos entregadores têm hoje? Eu ia pegar esse número e acabei não pegando. Tem ideia de quantos entregadores têm? O que eu escuto é cerca de dois milhões e pouco ali. Dois pelo Brasil, né? Dois milhões e alguma coisa. É muita gente. É muita gente, mano. Muita gente. Eu vou tentar. Eu não sei nem se isso tá... É muito grande. Agora, fala uma coisa. Uma coisa é organizar a organização dos entregadores antifascistas, que é legal. É uma coisa que você se posicionando e tem direito de se posicionar e separa do movimento. Levo dos entregadores geral. No Brasil inteiro, é isso? Isso. No Brasil inteiro e também fora do Brasil também. Na Argentina vai parar também. Outros países da América Latina vai parar também, é. Isso é bom, hein? Agora, eu já vi que vocês estão organizados no Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Acho que é em Minas Gerais. Minas Gerais. E esse movimento... Quem não é antifascista, não pede... Quem não é antifascista, quem não é entregador, não pede e divulga a greve. Onde é que a gente pode divulgar essa greve? Ah, a gente divulga... ...material, vocês têm algum texto? Tem. Do Treta no Trampo, também tem material da greve lá. Só dá uma olhada lá que tem bastante pouco. Arroba Treta no Trampo. Arroba Treta no Trampo? É, e arroba entregadores antifascistas e você consegue achar a coisa da greve lá. E aí, gente, quem quiser ajudar, é uma luta muito importante. Antes da gente começar na pandemia, antes da gente começar na pandemia, a gente estava com 12 milhões de desempregados no Brasil e estava com aproximadamente 35 milhões de brasileiros, o que a gente chama de precarizado, ou seja, trabalhando em condições precárias sem, por exemplo, carteira assinada. 35 milhões de brasileiros. Esse número piorou muito. Só no mês de maio, Galo, só no mês de maio, foram um milhão de trabalhadores pedindo auxílio-desemprego, um milhão de pessoas. Ou seja, a gente vive num país desigual, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo. E se bobear, nessa pandemia ele vai se tornar mais desigual ainda, mais desigual ainda, porque as medidas podem tornar mais desigual. O que a gente está propondo lá no Congresso e em vários lugares? Que a gente enfrente a desigualdade. Você falou dos ricos. O Brasil é um lugar que não taxa riqueza. Então, o Brasil é um lugar que convive com entregadores trabalhando sem banheiro, sem carteira assinada, sem salário mínimo, e convive ao mesmo tempo com gente que ganha milhões e que não paga imposto. Não paga imposto de renda sobre lucro. Não taxa grandes fortunas. Não taxa herança, como poderia taxar. Então, é disso que a gente está falando. A luta de vocês é uma luta das mais justas que tem hoje. É a luta do grande número de trabalhadores que cada vez vai crescer mais. Você está de parabéns por essa luta inteira, viu? Valeu, Fred. Nós tudo temos que se unir, mano. Todas as políticas que querem empoderar o trabalhador têm que se unir para empoderar o trabalhador. Tem uma coisa que o Ralf, MT, falou aí que é importante. Pessoal, é assim. O problema não está na tecnologia. O problema está em quem opera a tecnologia. Então, o bacana é parar no dia 1º. No resto do dia, continua pedindo aí que o pessoal precisa sobreviver, precisa levar o pão para casa, certo? Quando a gente for parar, vocês param junto com nós. Sempre que a gente parar, vocês param junto com nós. E, de resto, vocês podem pedir aí que a gente... O que é assim? Nós temos que entender uma coisa. A uberização é um desdobramento da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe uma nova tecnologia. Era o quê? A máquina. A máquina era para auxiliar o trabalhador a trabalhar mais, produzir mais, deixar o patrão feliz. E o patrão fala assim, agora você vai ganhar mais e vai ficar um pouquinho mais com a sua família. Porque a produção aumentou, então dá para me liberar um pouquinho mais cedo para aí você ficar com a sua filha. O que o patrão fez? Opa, se essa máquina faz o serviço de 10, eu vou mandar a nova embora e eu vou ficar só com um. A Revolução Industrial foi feita de forma irresponsável. O que ela fez? Ela era para ajudar o trabalhador? Não. Ela roubou o emprego do trabalhador. A uberização vai roubar os direitos, certo? E ela vai avançar para todo mundo. Avançar para todo mundo. Vai chegar em todo mundo. Então, não é um problema com os entregadores. É um problema com os trabalhadores. Nós, classe trabalhadora, temos que se unir, mano. Se unir, o poder tem que estar na nossa mão. De quem trabalha, é nós que produz a riqueza. A riqueza é nossa. Se é nós que produz, é nossa. Quem planta, corte, come. Se quem produz é o dono, mano. Então, nós é o dono do bagulho. Não é esses caras. Esses caras vão chegar e vão botar uma seca na nossa produção e vão falar assim, ó, isso aqui é meu? Sai daí, mano. Sai daí. Então, nós temos que ficar mais forte, mais inteligente, mais preparado. E não precisa ser para ontem. Para ontem é o capitalismo, né? Bem devagarinho. Vamos favorear a luta. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Não é crescer aceleradamente. Tem que tirar, ó. Para ser entregador antifascista, tem que tirar essa ideia de querer vencer, mano. Não tem nada para vencer, morou, mano. Tem para convencer. Convencer os outros da nossa verdade. Convencer o mundo da nossa verdade. Convencer a vida de que a gente é capaz de continuar aqui ainda, morou. Não tem... Ó, eu falo assim, ó. Eu desisti de querer ficar rico para mudar o mundo, mano. Certo? Eu desisti de querer ficar rico para mudar o mundo. Eu não quero ficar rico. Eu quero viver melhor. Eu, meus parceiros, todo mundo, mano. Ir devagarinho, mano. Bem devagarinho, sabe? Não pegar a locomotiva e já sair igual um maluco. Sabe por quê? Porque aquele cara que voltou no Bolsonaro, que continua sendo meu irmão, esse cara pode uma hora despertar e falar assim, é mesmo, galo. Nós é tudo trabalhador, nós temos que se unir. Então, tem que dar tempo desse cara entrar na locomotiva, morou? As pessoas erradas não podem entrar na locomotiva. Tem que ir a locomotiva do trabalhador. Certo? A locomotiva é do trabalhador. E ela tem que ir, ó, devagarinho. Até a gente conseguir pegar a velocidade certa. Eu falo que os entregadores fascistas não é pé de cunha, que vai ficar pronto em 15 dias. Nós é baobar. Nós vai demorar para crescer. E não tem problema demorar para crescer. Não tem problema. É bom demorar para crescer. E tem que regar. É isso? É isso. Tem que regar. Regar. Tem que regar. Tem que ter paciência. Tem alguém falando. Tem que regar. Diz uma coisa. Você... Eu li um negócio que eu gostei muito, porque tem muito a ver com nós dois. Você é bem mais novo que eu. Mas você queria ser rapper. E você... Ah, eu sou sempre que fosse rap. Pois é. Não, eu acho que eu estou bom demais. Você sabe que eu tenho uma lei sobre o... Eu fui deputado estadual, três mandatos. E no primeiro deles, quando eu fui da CPI das milícias, no meio da CPI das milícias, a rapaziada do funk do Rio de Janeiro me procurou. É uma rapaziada que eu quero te apresentar. Eles me procuraram. Eles falaram, ó... O funk está muito criminalizado. A gente não consegue tocar em lugar nenhum. A gente não consegue fazer funk. As equipes de som estão sendo perseguidas. E a gente quer sua ajuda. Aí eu falei, rapaziada, eu estou no meio da CPI das milícias. Eu estou pulando uma fogueira da porra. Não dá para vocês esperarem antes de botar o funk no meu colo. Eu já estou com problema para cacete. Espera só um pouco. E aí eu falei, mas entra aí no gabinete. Aí eu peguei o Guilherme Pimentel, que hoje está no gabinete lá. E aí, no final, a gente fez uma lei que era o seguinte. Definimos por lei que funk é manifestação cultural. A lei tinha uma linha, Galo. Uma linha. E aí a gente levou para o plenário. Levamos uns 700 funkeiros para dentro da Assembleia Legislativa, aprovando por unanimidade. Aí uma repórter tinha acompanhado e falou assim, você não acha que essa é uma lei muito simples e que não vai mudar nada? E do lado tinha o líder do governo. Do governo Cabral, na época. Aí ele falou, é uma lei simples, mas é uma boa iniciativa, deputado. Eu falei, vai mudar, sim. Sabe por quê? O que a gente aprovou? A gente aprovou uma lei dizendo que funk é cultura, não é? É. Então, pronto. Então, daqui para frente, quem recebe funkeiro não é mais o delegado nem o secretário de segurança, o secretário de cultura. Isso muda tudo. E aí os caras tomaram um susto porque demoraram a entender o que a gente estava querendo dizer. A cultura foi um negócio importante na tua vida. Você, eu lembro que você estava me dizendo que... Você perguntou, o que eu faço para ser rap? O que eu faço para... Tem que ler. Por isso que eu resgatei aqui o Sérgio Vaz, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Porque o Sérgio Vaz trabalha com leitura, com poesia, com cultura na periferia. Pé no chão. O trabalho da Coperi foi muito importante em São Paulo. Como tem gente no Brasil inteiro fazendo coisa maneira. Fala para mim. O livro mudou tua vida? Para você foi importante? Eu queria ser bandido, Fletcher. Eu queria o respeito que os bandidos têm. Não era uma coisa ligada. Quando eu era criança, não era uma coisa ligada. Eu não sabia o que o bandido fazia. Eu não sabia o que o bandido fazia mal com os outros. Eu só via que a minha comunidade respeitava os bandidos. E eu ficava ali perto. A única coisa que o bandido tinha medo era da polícia. A polícia dava tapa no bandido. O bandido fazia nada. A polícia com o bandido corria da polícia. E aí eu escutei na rádio uma música que falava mal da polícia. Os caras falavam o endereço dele e o nome deles. Eu falei, vixe, esses caras são os maiores bandidos da história. Eu quero, se eu for bandido, eu tenho que ser bandido igual os caras da rádio. E aí eu fui atrás de saber o que era rap. Eu descobri um cara chamado Dugueto Chabais. Aí eu cheguei nesse cara e falei assim, ô Dugueto. Como é que eu faço para escrever? Mano, ele é foda, mano. A letra do Dugueto era impressionante, mano. Eu ficava impressionado com as ideias. Era muita informação em cima da coisa. E aí eu falei assim, Dugueto, como é que eu faço para escrever um rap igual você? Ele falou, ó moleque. Eu era um moleque. Tinha meus 13 anos de idade ali, certo? Como é que eu faço para escrever um rap igual o seu, Dugueto? Ele falou, para escrever tem que ler, filho. Quer escrever? Toma aqui. Me deu Negras Raízes. Eu fui para casa ali e meu rap melhorou. Voltei e pedi outro livro. Ele me deu Malcom X. Fui para casa ali, escrevi e melhorou. E aí eu virei um moleque que ficava pedindo um livro para os adultos. Que era uma fosta que chamava o Sindicato Urbano de Atitude. E os caras achavam da hora o moleque que ia lá pedir livro. E eu fiquei lendo. Os caras me deu Negras Raízes, Malcom X. Admirável Mundo Novo, 1984. Revolução dos Bichos. As Veias Abertas da América Latina. O Príncipe, certo? Os caras foram me dando vários livros ali que eu fui me armando. E aí uma vez, sabe quando eu descobri que os caras não eram bandidos? Porque eu achava que eu estava lendo para virar bandido. A minha mente ainda estava assim. Porque eu achava que os caras do rap eram bandidos. Quando eu descobri que os caras não eram bandidos, os caras me levaram na coferipa e começaram a recitar a poesia. E aí eu vi todo mundo batendo palma para o Dugueto, para os caras, para o Gato Preto, para o Dugueto. E aí eu falei assim, mano, isso não é crime, mano. Os caras são respeitados porque eles são inteligentes, mano. Eu não quero ser bandido, eu quero ser inteligente. Eu queria ser respeitado, mano. Eu queria ser respeitado e eu fui atrás de ficar inteligente igual meus parceiros, igual o Dugueto, igual o Gato Preto, igual o Matheus, para mim ser respeitado. Minha escola política foi o hip-hop. Os caras falam assim, ô Galo, sabe aquele negócio que está no Capital? Eu falo, eu não li o Capital, parceiro. Eu não consegui, é chato. Eu tentei ler, não consegui. Certo? É difícil o negócio. Eu não consegui, certo? Então os caras acham que a minha escola política é o Capital pelas coisas que eu falo. Não é. Minha escola política é o hip-hop, mano. É o hip-hop, morou? É o hip-hop, mano. Mas é, mas você pode... Eu sou uma das crianças do hip-hop. Eu sou uma das crianças do hip-hop que amadureceu. E quando as crianças do hip-hop começarem a aparecer, mano, vocês vão ver, mano. Vocês vão ver que o bagulho é louco. Os caras do... Mas só aguarda. As crianças do hip-hop vão aparecer. Você sabe, deixa eu te contar um negócio. Duas histórias rápidas. Tem um livro aqui no Rio de Janeiro, feito na década de 90, chamado Cidade Partida. É um livro do Zoni Ventura. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro bacana. O Zoni Ventura escreveu Cidade Partida conta a história de duas pessoas. Um deles é o Caio Ferraz, que é meu amigo, deve estar assistindo a gente aqui. Caio, se estiver assistindo, manda um alô. Caio Ferraz é um poeta, morava em Vigário-Geral. Foi o único cara de Vigário-Geral, da geração dele, que foi para a universidade e virou sociólogo. O melhor amigo dele de infância virou o líder do tráfico de Vigário-Geral. Tinha a mesma idade. E o Cidade Partida conta a história dos dois, dos dois amigos. Um é o primeiro a ir para a universidade, o outro era o líder do tráfico. E conta a história desses dois, mostrando o que é essa Cidade Partida. E o Rio de Janeiro, cada vez mais, é uma Cidade Partida. O Caio, que virou um grande amigo meu, trabalhei lá em Vigário-Geral com ele, trabalhei com a afetização de adultos, com o método Paulo Freire, que eu fiz isso muitos anos na minha vida. O Caio conta uma história maravilhosa, que ele falou o seguinte, ele era muito pobre, tinha vários irmãos, e aí ele começou a pegar muito livro. Por isso que eu lembrei da história, por causa de você. Aí o que ele fez? A polícia sempre entrava na casa dele, com o pé na porta, aí ele pegou a porta e fez uma estante de livro. A primeira vez que a polícia entrou com o pé na porta, caiu o livro pra cacete. Aí o policial olhou assim, tomou um susto, com um monte de livro, caindo, olhou e falou assim, desculpa, e saiu. Foda. Porque caiu, essa história é boa demais, né? E que caiu uma porrada de livro, tudo que você não espera, num barraco, numa favela, é que caia livro, quando você entra. Foda, mano. Essa história tem muito a ver contigo, a história. Caio Ferraz foi quem viveu essa história maravilhosa. Procura quem é o Caio. O Caio não vive no Brasil, teve que sair daqui ameaçado, mas é um grande companheiro nosso, um puta poeta também. E a outra é o seguinte, eu trabalhei, cara, em presídio, com alfabetização de adultos e com educação popular. E é um negócio muito impressionante, assim, quando você pega aquele moleque que tá preso, revoltado, cometeu o crime e tá pagando por ele. E aquele moleque, eu lembro muito de um aluno, que ele olhava pra mim e falou o seguinte, por que que você tá me ensinando esse monte de coisa? E eu falava, eu falei, cara, tô ensinando porque eu tenho que ensinar, você depois vai fazer disso que você quiser. E aí eu ia trabalhar, a gente foi trabalhar, chegou uma hora que ele falou o seguinte, já entendi. Aí eu falei, entendeu o quê? Por que que você tá aqui me ensinando? Aí eu falei, por quê? Aí eu falei, por que você quer que eu fique mais perigoso ainda? Aí eu falei, o que que você quer dizer com isso? Aí eu falei, é isso mesmo, você quer que eu largue a arma pra pegar num livro e eu vou ficar mais perigoso. Olha isso. Louco. Louco. E esse garoto hoje, que foi aluno da gente no presídio, tá casado, trabalha, mora em outra estrada, enfim, fez faculdade, olha isso. Ele falou assim, ele falou assim, vou ficar mais perigoso, vou largar a arma pra pegar num livro. Já entendi por que que eu tô estudando. É a tua história. Contando essas duas aí rapidinho. Você sabe que eu coloco o encarceramento em massa e as queimadas da Amazônia no mesmo coisa, né? Porque eu acho assim, você pode ter jogado na cadeia o cara que descobriria a cura do câncer que tava naquele lugar que vocês queimaram. Já parou pra pensar nisso? O quanto a gente se destrói, o quanto a gente se auto-destrói, morou? O quanto a gente se auto-destrói. Tem muita gente aí, falando desse assunto da hora, eu vou falar dos meus parceiros, arroba tantos dias de detenção, Vanderlei e Claudinho, eles é sobrevivente do Massacre do Carandiru, meus parceiros. Eles tão querendo criar uma ONG pra ajudar os caras que querem sair da cadeia e não voltar pra cadeia. Então o cara vai lá na ONG e vai aprender a cortar um cabelo, vai aprender a pintar uma parede, vai aprender a fazer matemática, vai aprender alguma coisa porque o cara não quer voltar pro crime. E o Estado não auxilia os caras que não querem voltar pro crime. O Estado faz os caras, os caras botam os caras impressão pros caras voltarem pro crime, certo? Os caras saem descabelados da cadeia, precisando de trabalhar pra não voltar pro crime, só que aí eles não conseguem trabalho. Sai sem carteira de identidade. Então, sai ferrado. Sai sem documento. Sai ferrado. Deixa eu te contar uma história rapidinha. Você tá falando assim, eu quero conhecer essa rapaziada, viu? Você me apresenta depois? Pô, da hora. Eu apresento, tantos dias de detenção. Os caras são sobreviventes do Massacre do Carandiru, os caras sabem o que você tá fazendo. Eu quero que... Você sabe, assim, você sabe que eu sou muito atacado pela direita. Tem uma foto, eu vou falar disso aqui, você me lembrou um negócio que é genial. Tem uma foto que a direita usa todo dia pra me atacar. Todo dia eles... Você já deve ter recebido essa porra. Todo dia eles usam pra me atacar. É uma foto que eu tô do lado de vários ex-traficantes do Rio de Janeiro. Eu tô do lado do Tuxinha, do Polegar, do Gaúcho... Eu morei um tempo na Mangueira, eu conheci o Tuxinha. O Tuxinha morreu. É, morreu. Só pra você ter uma ideia, assim, que eu tô... Eu tenho uma foto que eu tô do lado de todos eles. A direita bem interrola com essa foto. Eles pegam essa foto. Freixo, amigo de bandido, defende bandido. Eles usam essa foto. Eles devem dar essa foto como cartão postal de Natal, aniversário da mãe, dia das crianças, a porra toda. Eles entregam essa porra dessa foto que eu tô com os caras. Mas que história é essa? Essa história é genial. Eu tava indo... Onde você tá? Eu falei, cara, tô indo trabalhar. Ele falou, cara, tem como você dar um pulinho aqui hoje no Afroreg? Eu falei, pô, não tem que trabalhar, tem sessão, tem um monte de coisa aqui. Ele falou, cara, é o seguinte, é um dia muito importante aqui no Afroreg. Porque, hoje, vários ex-traficantes que ficaram presos muitos anos têm um convênio do Afroreg com algumas empresas e o governo do Estado e vai ser a primeira vez na vida que eles vão assinar a carteira. Então, é um evento oficial do governo do Estado que eles vão assinar a carteira. E eles pediram pra chamar você. Porque você, durante anos na vida deles, pediu pra que eles largassem o crime, pra tentar trabalhar, pra que fossem críticos. Eles queriam que eu fosse pra eu ver eles assinando a carteira a primeira vez. Cara, eu larguei tudo que eu tinha naquele dia e fui. Fui lá. Fui lá. E aí, tem a foto. A foto, a tal foto, é a foto desse dia, Galo, que era a primeira vez que eles assinavam a carteira pra um projeto de trabalho. Aí, esses vagabundos, né, da direita, eles pegam essa porra dessa foto, que é uma foto de uma história bonita pra cacete, e diz que eles usam pro contrário. Quer dizer, esse é um país muito torto, né, cara? Esse é um país que você faz o negócio certo, aí o gado lá pega esse negócio e faz, enfim. Aí no Rio não teve aquele cara lá do policial do MBL que falou que o outro policial tava envolvido com o tráfico porque um dia ele foi dar uma palestra numa favela? Né? Teve isso, os caras utilizam. Sabe o que os caras falam de mim aqui, Freixo? Que eu sou um ator contratado pelo The Intercept pra introduzir ideias esquerdistas nos movos robóis, mano. Eu também tenho fake news minha. Essa é boa, essa é boa. É, os caras criativos, os caras criativos, os caras criativos, eles é criativos. Esse cara é criativo, esse cara é criativo. Ó, eu posso falar pra você, os caras que te amam não te divulgam igual os caras que te odeiam, os caras que te odeiam divulgam você 24 horas, mano. Ele te divulga 24 horas. É muita criatividade, cara, é muita criatividade. Tem outra, tem outra, os caras falam que eu sou um dos encapuzados da CNN que se precisar utilizar a violência vai utilizar. Eu canso de dizer que quem tem ideia pra trocar não tem que dar solto na cara de ninguém. Os caras querem acreditar eu como um cara violento. Eu não sou um cara violento, mano. Essa é boa demais. Galo, eu quero que, eu quero que você divulgue as páginas que a gente tem que, quem quer acompanhar o movimento, quem quer seguir vocês, quais são as páginas importantes, vamos reforçar isso e vamos falar de novo da greve. Porque a gente tem assunto pra, vamos conversar de novo? Acho que semana a gente podia voltar pra falar da greve, do movimento, mas vamos lá, vamos divulgar. Quem quer ajudar na greve, fala da greve, quem quer ajudar na greve, quem quer seguir vocês, qual é a página, vamos, aí tá chegando a 900 pessoas, queria agradecer a todo mundo, mas vamos lá, divulga, fala da greve, quem quer seguir, segue qual página? Ó, primeiro já segue meu parceiro aí que comentou pra caramba, o Ralf, que tá puxando a greve aí no Rio de Janeiro, certo? e o Ekla do Saci, que tá aí também, é os caras da hora, tudo da hora. Aí tem o arroba entregadores antifascistas, né, segue nós lá, segue o arroba opandelivery, que é um filme que tá pra sair, que mostra toda a realidade nossa dos entregadores na pandemia, arroba opandelivery, tá fogo, saiu o trailer hoje. Hoje foi o dia que estreou o trailer do filme, vai ser lançado agora em julho. E o nosso abaixo-assinado, change, change de mudança, né, em inglês, .org, barra, entregadores na pandemia, certo? Você assina o abaixo-assinado lá que pede alimentação e álcool em gel, ó, álcool em gel é pra pandemia e alimentação é pro pandemônio, beleza? Porque ninguém fala do pandemônio, o pessoal só fala da pandemia agora, mas tem que falar da pandemia mesmo, tem que tomar cuidado com a pandemia, mas quando a pandemia acabar, vamos ajudar nós com o nosso pandemônio também, que nós tem criança que cai no vão dos elevadores, criança que toma tiro na favela, né, tem que ajudar nós com o pandemônio também, o meu vírus, aí que vai ter, né, então é isso aí. E os meus parceirão, o Claudinho e o Vanderlei, que é o arroba, é, tantos dias de detenção, que nós é mil fita, ó, eu pensava, eu falo assim, ó, eu sou um doido que fala que quer mudar o mundo pra tentar encontrar outros doidos que quer mudar o mundo junto comigo, os tantos dias de detenção é doido igual eu que quer mudar o mundo, certo? Os caras que querem ajudar a cadeira, eu quero ajudar entregador, os caras que saem da cadeira, os caras que querem ajudar, e eu quero ajudar os entregadores um problema do outro. Esquerda, tudo unida pra ajudar o trabalhador, ajudar o trabalhador, ajudar o trabalhador, vamos ajudar o trabalhador, essas são as ideias. E a greve dia primeiro? A greve dia primeiro, aí não esquece da greve dia primeiro, ó, vai lá no mercado, compra uma comida da hora pra fazer você e sua família, bota uma música da hora, se abraça, esquece um pouco de capitalismo, capitalismo não tá com nada, deu errado, esse negócio de capitalismo aí deu errado, certo? Esquece um pouquinho disso aí, fica lá com a sua família, esquece de aplicativo e ajuda nós a fazer a greve. Depois, vocês voltam aí a utilizar o aplicativo do GCC Plus 2 que a rapaziada precisa continuar comendo, nós precisamos continuar comendo, certo? É foda falar isso, né? Ajudar os caras, mas nós estamos se ajudando, não estamos ajudando os caras, nós estamos ajudando a nossa família, nós estamos fazendo um corre pela nossa família, certo? E toda vez que nós parar, nós faz isso aí. Um dia nós ainda vai criar o blackout, um dia sim no aplicativo, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí nós vamos mexer com os algoritmos dos caras, os caras vão ficar malucos, certo? Aí os caras vão falar assim, putz, assina a carteira desses caras aí, que esse cara é chato, mano. É isso. Não tem solução sem luta. É isso. É luta. Tudo na vida. Tudo na vida. É luta. E eu queria passar outro recado, Vocês aí que ficam falando que eu vou virar político institucional. Eu não vou virar político institucional. O Galo é político de rua. O Galo quer ser igual o Mahatma Gandhi, igual o Martin Luther King, igual coisa. Não tem um problema com a política institucional. Estou aqui trocando ideia com o Freixo para provar isso. Acho que todas as políticas que querem ajudar a empoderar o trabalhador tem que se unir. Política institucional, sindical, política de rua, política social. Todo mundo quer empoderar o povo. Vamos parar de paracatiza, periquitiza, todo mundo tem problema. Esquece os problemas aí e vamos ajudar o trabalhador. Pega a inchada e vamos ajudar o trabalhador. Essas são as ideias, certo? Então, esse é o papo. Esse é o papo. Então, os caras que ficam me pressionando aí, tem muita gente que fica me pressionando, né? É Galo, você fala igual o Lula. Sai daí, mano. Ninguém fala igual o Lula, não. Não tem essas ideias, não. Entendeu? E os entregadores fascistas também não têm liderança. Logicamente que nós temos uma organização, certo? Nós temos uma organização pra nós fazer a coisa crescer e ajudar o trabalhador, certo? Mas nós não tem gado. Nós não tem gado. Nós não quer gado. Se você vir igual gado, vai lá pro Bolsonaro. Lá pro Bolsonaro que quer gado. Nós não quer gado, mas quer pensador ou pessoa que tem sede de pensar. Primeiro? Pra você ser entregador de fascista, tem que saber porque você ama e porque você odeia. Não é só falar. E não vai nessa que nós vai crescer. Os caras falam assim, gado, só tem 30. Lógico que só tem 30. O negócio é devagarinho, é devagarinho, devagarinho. Porque a verdade dele virou outra coisa. A partir do momento que esses caras que tinham uma verdade pra apoiar o trabalhador começou a enxergar que eles queriam vencer, eles começaram a se perder, mano. Nós não temos que vencer, nós temos que convencer. Convencer as pessoas da nossa verdade, convencer essa vida que a gente ainda pode viver ela, porque senão essa vida vai extinguir nós, viu? Se nós não convencer essa vida que nós podemos continuar aqui, ela vai extinguir nós, viu? Porque a vida é muito mais forte que nós. E aí, olha, essa luta do galo, essa luta dos entregadores, é a luta pra dizer o seguinte, todo mundo presta. Todo mundo é importante. A gente não vai aceitar uma sociedade que faz as pessoas virarem produto descartável. Por isso que a gente precisa olhar pro trabalhador. Gente não é produto descartável. Gente não é negócio que você joga fora ou finge que não existe ou nem percebe. Gente é gente, a gente vai lutar pela vida. E é muito importante dizer que o Brasil é muito maior que o Bolsonaro, Galo. Você viu agora? A grande maioria das pessoas é a favor da democracia, contra a ditadura. A grande maioria das pessoas não quer entrega de armas, quer saúde pública. Então o Brasil é maior que Bolsonaro. Bolsonaro vai passar e a gente vai ter Bolsonaro na história como alguém muito pequeno e muito ruim. E essa tua luta e você são gigantes. Parabéns, irmão. Obrigado por esse espaço, obrigado por essa aula. foi bom demais, passou muito rápido essa uma hora aqui. Eu quero voltar a falar contigo, eu vou ficar dando força, eu quero vários contatos. Quando passar isso, a gente vai andar por São Paulo, vai andar no Rio, tem um monte de gente comum aí, nossa história é muito próxima, ela cruza aí em vários momentos e quero te conhecer mais de perto e parabéns pela sua luta, você é uma pessoa muito importante nesse Brasil que a gente quer, que as pessoas tenham dignidade. Hoje, lutar por democracia é lutar por vida. Lutar por democracia hoje é lutar por vida e a luta de vocês é por vida. Parabéns a todas e todos. Eu sei que eu só estou conversando com você, mas tem uma galera maravilhosa. É, é, estou ligado que tem, eu estou vendo os comentários aqui. Ó, deixar um último recado aí, certo? Só o último, afinalizar, meus amigos da esquerda, eu sou de esquerda, mas é tudo de esquerda. Para de tentar prender o rabo do galo, viu? Porque não vai rolar prender o rabo do galo, firmeza? Tem que soltar o rabo do galo para o galo fazer para o galo sair cantando, firmeza? Vamos se ajudar sem tentar prender o rabo de ninguém, porque essa é a fita. Nós temos que tudo se unir, tudo se unir para empoderar o trabalhador e parar de deixar os ricos ditar a regra e falar que a esquerda acabou com o Brasil. Mentira, quem acabou com o Brasil foi vocês, ricão e goí, todo caramba. Vamos dialogar com os outros movimentos. Tem muita gente boa fazendo coisa boa, galo. Muita gente, muito movimento bom, muito movimento de juventude, periferia. E quanto mais próximo... E quanto mais próximo...